E olha, Brusque também sofreu com a chuva forte. Quatro alagamentos e uma queda de muro foram registrados ontem na cidade. Sobre isso a gente conversa agora com o Edevilso Kujic, chefe de Vistorias e Fiscalização de Brusque. Olha só, boa tarde, Edevilso, conta pra gente como é que estão os estragos por aí, já estão trabalhando na recuperação? Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, nós não paramos, né? A gente tá desde ontem, né? Essas cinco ocorrências foram de ontem pra hoje. Ontem nós tínhamos 26, até ontem, às duas horas da tarde, 26 ocorrências, né? A maior parte delas, alagamentos de via e deslizamentos. E aí, depois, no decorrer da tarde, entraram mais algumas que eram situações que já tinham ocorrido pela manhã, né? Mas que a pessoa não tinha entrado com o Tato da Defesa Civil. E, sim, já estamos nas obras de... já estamos na parte de reabilitação, na verdade, né? Que é poder liberar via e coisa, né? Então, hoje de manhã, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Obras, né? Que já estão trabalhando nessa parte das vias afetadas, já. Temos algumas famílias que precisaram sair das suas casas. Como é que tá a situação? Por enquanto ainda tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, né? Felizmente, a gente não teve desalojados. Nós tivemos duas residências que foi orientada a família a não usar dois cômodos, que eram mais próximos do Talude, por causa do deslizamento. Mas não precisamos abrir abrigo, não precisou deslocar ninguém. Tá certo. E esses cuidados, vocês certamente estão orientando as pessoas também, não é mesmo, Eli Wilson? Pra que tomem cuidado, afinal de contas, a chuva deve voltar, pode voltar a qualquer momento. Inclusive, pra amanhã já tem volta disso. A gente, inclusive, vai trazer daqui a pouco as condições do tempo. Mas o alerta se mantém? O alerta se mantém, né? Principalmente pras pessoas que moram, como a gente tem um volume de chuva agora pra semana toda, na verdade, né? Mas com um volume menor do que no final de semana. Mas pra aquelas pessoas que têm a casa muito próxima do barranco, né? Do Talude. É importante permanecer em alerta, porque com o solo encharcado, agora qualquer quantidade de chuva pode desencadear uma situação de deslizamento, queda de muro, até queda de árvore em algumas situações. Tá certo, Edilson. Muito obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. E a gente tem que ficar atento, né? Morando próximo aí de encostas ou mesmo de rios.